Quero lembrar você que amanhã tem balanço geral edição de sábado, eu vou estar aqui com vocês atualizando toda a situação do Amazonas. As nossas equipes continuam na rua para levar a informação até você. A gente vai estar sempre a postos, aconteça o que acontecer, vocês podem, claro, contar com a gente. 36.1 fica com a gente na Record TV Manaus. Agora tem Jornal da Record, as notícias do Brasil e do mundo com destaque para a situação do nosso Amazonas. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau!